É, rapaziada, boa pra nós Eita! Não grita, mano Motovlogzinho 2200 Ai Rapaziada, pra quem acompanhou o vídeo de ontem, mano Desacerto de XRE, mano Virei no grau, mano Que juvenil que eu fui, rapaziada Mas infelizmente acontece, rapaziada Tamo sujeito Parece que gosta do grau aí, mano Acontece, tá ligado? E rapaziada, é o seguinte, mano Vou tá indo na Honda lá Moleque vê, os moleque pede, né? Vou tá indo na Honda lá, rapaziada Dá uma atenção aí Ver o orçamento da moto Quanto que vai ficar Se você não viu o vídeo da queda, rapaziada Tô Parece que me mata, né, mano Queria a bala da boca, rapaziada? Porque fica difícil falar, entendeu? Capacete aqui apertado Eu vou lá na Honda fazer o orçamento Se você não viu o vídeo da queda Vai no meu canal Ver o último vídeo que eu postei Antes desse Que é um vídeo de 5 minutos, tá ligado? Eu não gosto muito de ficar enrolando nos vídeos, não Eu gravo, tem que gravar e marcha Subo Se tiver 2 minutos o vídeo, eu subo Não fico enchendo linguiça no vídeo, não Tá ligado? Então quem quiser assistir lá, marcha Rapaziada Deu uma zoada no guidão Manopla Ó, guidão, manopla É, manete Quebrou Asinha lateral esquerda Deu uma machucada Não chegou a quebrar, mas deu uma machucada no adesivo É, é A alça traseira Alô Pezinho de marcha Entortou Tipo assim, tá ligado? Tem coisa que dá pra voltar, rapaziada Tem coisa que não precisa trocar Tem coisa que dá pra dar um jeitinho Mas eu vou fazer um orçamento na Honda Pra matar a curiosidade do pessoal E eu tô com curiosidade também, tá ligado? Pra ver se eu fosse arrumar na Honda Quanto ficaria As peças Graças a Deus eu tenho um canal no YouTube Ele é pequeno, mas ele já é um pouco engajado Eu já tenho um perfil no Instagram Que tem meio milhão de seguidores E é público de moto, entendeu? Então quando acontece alguma coisa dessas As lojas de moto me ajudam Me dão a moral, tá ligado? Eu vou encostar aqui na oficina rapidinho, rapaziada Daqui a pouco eu já volto pra falar com vocês Boa, pessoal Começando o vídeo novo pesado pra vocês Já tô aqui na Honda, rapaziada Meu amigo Hoje o nego vai chorar, tá, fio? Rapaziada Eu tava fazendo um orçamento aí da minha XRE Que nos últimos vídeos aí Eu acabei virando com ela Se você não viu esse vídeo Recomendo vocês assistirem Mano, virei Não foi nem no grau, rapaziada Se você for ver lá no vídeo Você vai ver Que foi mais uma falha técnica Do que, tipo assim Uma má pilotagem minha, sabe? O asfalto tava um pouco molhado Tava começando a chover Pneu careca Já sabe como é que funciona Certo, troca? Mas, mano Tô aqui Nessa loja Que é a loja A coisa mais linda, mano Vamos entrar lá Fazer o orçamento Da XRE E já, mano Já deixa aqui nos comentários Quanto você acha que vai dar, rapaziada Vai dar menos de mil reais Mais de mil reais Eu tô achando que vai dar Mais de mil reais Tá ligado, troca? Então vamos lá ver E marcha, mano Pega a visão aí, rapaziada Rapaziada Cheguei aqui na Honda Vou tá fazendo o orçamento Da moto agora Vamos ver Quanto vai ficar essa brincadeira, hein? Eu acho que vai ficar Mais de mil reais Tem até um colega aqui, mano Que acompanha a nós Já deu um salvinho E é isso, rapaziada Vamos lá Mano Vou aproveitar Vou mostrar pra vocês Dá atenção nessa moto, rapaziada Preta e vermelha, mano Meu Deus Mas de uma vez que eu vim aqui Ela não tava assim Não tava essa moto aqui, tá ligado? Tinha praticamente Era uma CBR, se eu não me engano Que tava aqui Das novas Mano O que você acha? Brita fosca Puxa, o painel Logo dois Aqui é como se fosse o GPS Do 1200 E aqui, ó Não sei o que que é isso Não tem chave pra ligar Mais diferenciada, né? As saídas A frentinha Credo Tudo que ela tem aí, rapaziada Bonita, bonita Gostei Vamos lá pro orçamento Para de enrolação, rapaziada É, rapaziada O grau é bom, é bom Mas quando dá prejuízo É prejuízo com força Rapaziada Se você gostar desse formato de vídeo Que mistura um vlog Com um motovlog Dá um salvinho aí nos comentários É nóis Dá um salvinho nos comentários Fala assim Hugo, tá legal Tá gostando E mano Por favor Inscreva-se no canal, rapaziada Porque falta muito pouco Pra gente bater 100 mil inscritos, mano Falta muito pouco Falta 2 mil 2 mil de 100 mil É tipo Quase nada, rapaziada Então Todo mundo que Que assiste os vídeos aqui Tá ligado? Se inscrever Eu tenho certeza Absoluta Que a gente tá Tinha Pelo menos 150 Essa moto não tem base Agora imagina se fosse Carme 200 Rapaziada Eu não ia estar tão feliz Assim não Confesso Seu moço não é o voo Meu Deus Mulher Alô Chegando em casa Gravo pra vocês aí Rapaziada Pega a visão E é nóis Bom rapaziada Já tô aqui com a minha moto Quebrada Infelizmente Protetor de mão Manete Guidão Rapaziada O orçamento na Honda Aí ficou 1.415 reais E sete centavos Eu cotei Guidão Manópolis Esquerda Manete A carenagem Sem o complemento Só a asinha Fechou? Só a asinha O pedal de câmbio Que é isso aqui Pedal das marchas E as duas alcinhas Rapaziada Que deu uma pegadinha Aqui também na alcinha Tá? Deu 1.400 reais E isso não coloca Rapaziada Protetor de mão Porque não é na Honda Só tipo Na Honda é só as peças originais Não tem protetor de mão No orçamento Não tem o baú No orçamento Tá ligado? Então só os baús Já aumenta 700 reais Já vai pra 2.300 reais Dos protetores de mão 2.300 reais Tá? Pra quem queria saber O orçamento aí da moto E não, mano Eu não vou tá arrumando na Honda Fica muito caro arrumar na Honda Como eu falei pra vocês Eu tenho alguns patrocínios Que vão me ajudar nessa E vai dar uma economizada Na manutenção aí Fechou? Mas no mais é isso Rapaziada Quem ficou preocupado aí Saber quanto que ia gastar O orçamento é esse, mano 2.000 reais Certo? Tamo junto, rapaziada Até o próximo videozão aí Quem puder se inscreva no canal E é nóis E é nóis Transcrição e Legendas Pedro Negri